O quinto pedal beneficente da Academia Treino vai acontecer neste fim de semana, no domingo. Eu vou conversar com a Rose, que é uma das organizadoras dessa programação. Rose, você me disse primeiro que esse é um projeto que atende várias instituições da cidade. Isso, a gente está sempre organizando passeios assim, em prol de ajudar as pessoas mesmo. Tipo, se alguma instituição estiver necessitando, é só entrar em contato aqui com a Treino Fitness, que a gente vai organizar o pedal, junto com o pedal Projeto Saúde, para estar arrecadando alimentos ou produtos de limpeza, o que estiver necessitando, para a gente estar ajudando o pessoal. E a gente incentiva o pessoal aí também, o pessoal do mountain bike, porque a galera topa mesmo ajudar. Falou que é para fazer doação, a galera vem tudo. Esse agora é uma campanha do agasalho, quem vai ser beneficiado? Isso, aí vai ser... Então, a gente está pedindo se tiver algum lugar que as pessoas estiverem sabendo que estejam precisando, que a gente ainda não tem definido. E a Verde Campo também cedeu o iogurte da Verde Campo para estar distribuindo no dia. E a gente vai estar saindo aqui 7 horas da Treino Fitness, vai ter um aquecimento antes do Treino Cross, e vamos estar dando a largada às 7h30. E, tipo assim, a gente vai... Nada de asfalto, vamos pegar tudo terra, passeio, vamos estar sempre um abrindo e um fechando. É passeio mesmo, família mesmo. Dá para todo mundo ir. Gente de todas as idades pode participar. Todas as idades, estão todos convidados. Tá certo, obrigado pelas informações, Rose. Lembrando, então, que o quinto pedal beneficente, dessa vez com a campanha do agasalho, é neste domingo, a partir das 7h da manhã. Quem quiser participar, pode fazer a inscrição na hora, aqui na Academia Treino Fitness. Ela fica na Avenida Perimetral, bem pertinho da entrada do Lavras Shopping. Sérgio Wagner Jr. para o Lavras.tv Lavras.tv A sua TV na internet.